Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, infelizmente, eu não tô conseguindo gravar vídeo seguido, tá? Eu ainda tô em processo de mudança aqui na minha casa, tem bastante coisa acontecendo. O local que eu gravava vídeos está em reforma e aqui onde eu estou agora, tem dois cachorros abaixo de mim aqui e talvez eles comecem a latir. Então não é tão fácil gravar vídeo, tá? Eles estão aqui agora brincando, posso até mostrar pra vocês aqui, eu acho. Peraí, peraí, vamos ver, ali ó, tá? Então eu tô fazendo o possível aqui, mas hoje é um vídeo especial pra ajudar quem ainda não fez nada com o Corona. Eu vou contar, eu vou falar que eu me preocupo, tá? As pessoas que ainda não mudaram de carreira, que viram seus negócios fechar e estão, sei lá, só pelo auxílio do governo, ou nem isso, muitas vezes, essas pessoas vão ter sérios, sérios problemas, tá? Gente, já passou o quê? Três meses. Março, abril, abril, maio, maio, junho. Nós estamos falando realmente de três meses e a pessoa ainda tá dizendo, pois é, vou ter que mudar de área. Pois é, vou ter que mudar de área. Não, 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 não. Se você tá passando por isso, você tá convivendo com pessoas piores do que você. Tá? Isso é muito importante. Sim, você tem que curtir o momento, curta a sua família, pode ser a última blá, blá, blá. Pode, mas você precisa focar no teu futuro. Você precisa focar no teu futuro. Eu achei muito legal do governo auxílio emergencial, auxílio aqui, negociar prestação. Eu achei muito bacana. Mas isso só prova que nós estamos em um país cada vez mais imaturo. Nós estamos em um país cada vez mais infantil. Por que eu digo isso, tá? Porque veja que países mais elaborados, não mais elaborados, mas mais estruturados, eles tiveram situações em que as pessoas tinham dinheiro. As pessoas venderam o segundo carro, as pessoas tiraram o dinheiro do banco, as pessoas deram um jeito, tá? Só que elas se viraram. Elas não precisaram, meu Deus, meu governo, me ajude, tá? Ok, são países mais ricos, blá, 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 tá? Vamos lá. Tem um cachorro latindo aqui, infelizmente, tá? Mas eu digo no seguinte. Hoje, Marrone, hoje. Que dia é hoje, cara? Hoje é 18? Deve ser 18. Hoje, dia 18. Eu não fiz nada ainda, mano. Pra onde é que eu começo? Cara, vamos lá. Como é que tá a vida das pessoas agora? Vamos pensar exatamente nisso, tá? Como está a vida das pessoas neste momento? Como está a vida das pessoas neste momento? Eu vou dizer a minha, tá? Eu acordo, vou pra academia correndo, eu consigo ir pra academia às 6 da manhã. Tem gente que não consegue. Eu volto pra casa, preparo meu almoço, né? Às vezes não tem lugar pra almoçar, então, obviamente, eu sempre tento levar comida. Além disso, eu trabalho, eu volto pra casa, eu estudo online. Eu fico um pouco com a minha família e a gente vai dormir. O que que eu tô te dizendo aqui? Tô dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma rotina de atividade física, atividade física. Eu levo comida pro trabalho, atividade física, comida. Eu estudo online, tá? Atividade física, comida e estudo. E eu janto com a minha família. Então, eu tenho 4 situações aqui, atividade física, comida no trabalho, estudar online e jantar. Será que você não pode fazer algo pra maioria das pessoas em cima desses 4 itens aqui? Esse tem que ser o foco, tá? 4 itens pra você poder trabalhar. Vamos pensar nisso juntos, tá? Eu não preciso criar nada novo, eu não preciso vender um curso. Não, não, não. Foca nisso. Quantas pessoas estão engordando por causa da quarentena? Se eu conseguisse pegar um personal trainer, esse cara gravar um treino pra realizar em casa e eu vender pras pessoas por 50 reais por mês, será que não daria certo? Se eu pegasse isso e vendesse em aula online, todos os dias, às 19 horas, o personal vai tirar dúvidas sobre o treino e fazer o exercício junto. Será que não daria certo? Ai, Marron, eu só sei vender offline e online. Cara, é a mesma coisa. Se tu pegasse esse mesmo person, não colocasse ele numa sala e todo dia 19 as pessoas conversassem com ele, daria na mesma. Só que nesse momento nós não estamos podendo fazer isso por causa do Covid. Pronto, simples, acabou, tá? Foca nisso. Ah, e uma amiga minha vende jump. Se tu pegasse o jump e vendesse pras pessoas e desse um curso online, um vídeo onde as pessoas aprendessem a fazer aula de jump, não pode fazer isso, será? Pegar uma pessoa de organização física, pagar pra ele sem pila, gravar uma aula dele e entregar junto com o jump, será que você não pode fazer isso? É só isso que você precisa fazer, não é mágica. É só isso. Deu certo, beleza. Agora grava uma segunda aula, grava uma aula de street, grava, sei lá, tá? Mas foca nisso, beleza. O segundo ponto que eu falei, eu levo comida pro trabalho. E se você fizesse comida em casa? Se você comprasse o frango a 10 reais o quilo, não chega a ser isso, tá? A maioria das pessoas não sabe porque não compra. Cozinhasse esse frango e desfiasse ele, colocasse um salzinho e vendesse em potinho 200 gramas, por quanto você conseguiria vender, será? Você vai comprar 10 reais o quilo, você tá pagando aí, em 200 gramas, você teria um custo de 2 reais. Se você vendesse por 4 reais, será que você não teria lucro? Tá? Se faltasse um arrozinho, uma massinha, será que não daria? Se você pegasse o perro, se eu não pegasse o nutre, e fizesse um projeto, onde a pessoa compra lá contigo 10 marmitas, e ela ganha alguma coisa do perro, será que não daria certo? É simples, gente. É pensar na vida das pessoas. É realmente pensar em ajudar, só que você tá cobrando porque você precisa de dinheiro. Então você ajudou a pessoa a treinar em casa, você ajudou a pessoa a levar comida pro trabalho. O que eu falei que eu faço? Eu estudo em casa, eu estudo online. Então beleza, o que me ajudaria a estudar online? Se você vendesse um tripé, pra que eu pudesse colocar o celular, pra que eu pudesse botar o iPhone, pra que eu pudesse botar o tablet, será que não me interessaria? Será que não seria mais fácil estudar assim? Se você vendesse o webcam, se você vendesse fone de ouvido, comprar esse fone de ouvido legal, pro cara estudar com o microfone, será que não daria certo? Será que não tem gente precisando? É óbvio que tem. Então, gente, é pensar na realidade das pessoas, tá? Simples assim, ah, o próximo item que eu falei ali, eu janto. E se você jantasse, se você jantasse, não, desculpa, se você vendesse um jantar especial pra família, um valor legalzinho pra três pessoas, né, pai, mãe e filho, será que não daria? É só isso, gente, é só... Ah, Marrone, mas aqui é diferente, as pessoas acordam cinco da manhã e saem pra trabalhar. Beleza, vende algo pra elas. Será que elas vão precisar de um caderno pra notar os clientes? É só isso, pensa na tua realidade, na tua rotina. Marrone, minha rotina é o seguinte, eu acordo cinco da manhã e eu vou capinar o pátio, beleza. Aí eu volto da capina e aí eu vou entregar a cesta básica na minha cidade. Beleza, o que mais? Pensa de novo, tá? Tu disse que acordou e tu vai capinar o pátio. O que que tu precisa pra capinar o pátio? Tu precisa de enxada? Tu sabe onde tem enxada pra vender? Tu vai descobrir. Não, Marrone, eu entrego a cesta básica, tá? Quem entrega a cesta básica precisa do quê? Luva? Pra não machucar as mãos? Você não consegue isso em algum lugar? Claro que consegue. Tênis. Será que você não tem um parceiro aí que vende tênis que tá quebrado com o Covid? Fala com ele, seguinte, eu tenho um amigo meu que entrega um negócio lá no bairro. Eu quero ver um tênis contigo pra cesta de pila pra vender pra eles. Tu me dá uma ajuda? Cara, abre o coração. É o seguinte, velho, me dá uma ajuda. Me dá uma ajuda. Cara, na boa, me ajuda aí. Ninguém vai dizer, não, meu Deus. Cara, me ajuda. Eu quero vender pra ti, eu vou ganhar 10 reais de lucro. Se tu me der mais 10 reais, fechou o negócio, 20 pila, eu vendo pra ti. Sem nota, sem nada. É só começar, meu irmão, é só começar. Não dá pra esperar mais, entendeu? Ok, tá diminuindo, aqui no sul tá mais tranquilo, os negócios estão abertos, alguns ainda não, mas a grande maioria sim. Mas ainda vai mais uns dois meses nessa parada, entendeu? Dois meses. E quando voltar, quem tá na frente vai dar divvadora nos outros. Então, assim, faça algo por você. Não espere, olha o cachorro. Não espere, faça. Vai, galera. Será que é um vídeo pra ajudar vocês que estão pensando em começar algum negócio? Que precisam começar um negócio que já deveriam ter começado e ainda não começaram, tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.